Lá em Santa Catarina, a Defesa Civil confirmou a formação de um tornado no município de Cunha Porã, no oeste do estado. Quem vai trazer detalhes pra gente é o Jusinei da Chaga. O que esperar dessas próximas horas então, Jusinei? Bom dia pra você. Bom dia, Lívia. Bom dia, Rafael e todos que acompanham a Jovem Pan. A gente começou a semana com sol aqui, mas há previsão de chuva aí pra partir de amanhã, quarta-feira. Esse tornado que foi confirmado pela Defesa Civil aqui de Santa Catarina é de categoria F1. Os ventos aqui chegaram em velocidades entre 117 e 180 km por hora. Ele afetou principalmente a zona rural da cidade do município de Cunha Porã. Cunha Porã fica aqui no oeste de Santa Catarina, a cerca de 100 km de Chapecó. Arrancou árvores, também danificou várias plantações, destelhou casas, né? A força do vento, afinal de contas, 117 a 180 km por hora, um vento bastante forte. Não houve registros de feridos. Um relatório também da Defesa Civil apontou que, nesse dia, a chuva, o volume de água foi mais de 200 milímetros em menos de 48 horas. Ou seja, além do vento, também o volume de chuva trouxe grandes prejuízos aqui pra região oeste. O estado todo de Santa Catarina vem sofrendo bastante com o mau tempo nos últimos meses. E, como disse, a previsão aí pros próximos dias é que a chuva volte aqui no estado de Santa Catarina. Ok, Jusinei Chaga trazendo informações lá do sul do Brasil pra gente. Depois você volta com uma atualização, Jusinei. Bom trabalho pra você, viu? Até mais.